Olá meninas, eu sou a Adriana Schitts, sou conhecida como a Drica, eu gosto do mundo completamente diferente do patchwork, eu gosto muito de bonecas, eu já falei pra vocês e é um sonho muito gostoso de estar trabalhando com isso, eu curto muito fazer então eu resolvi fazer algumas dicas pra vocês de umas coisas que são básicas mas que eu acho muito importante no seu trabalho eu gostaria hoje de mostrar pra vocês o que é um pês-ponto às vezes você tem as pessoas, o que é pês-ponto, não entende, ou confunde com outro nome ou com caseado, então pês-ponto é uma coisa básica que você vai usar sempre ela é bastante importante nas roupinhas, então você vai deixar assim por que fazer o pês-ponto? Porque você vai deixar as suas roupas mais valorizadas você vai ter que fechar um bracinho com pês-ponto, vai ter que fechar uma cabecinha com pês-ponto então pra você não ter dúvida, né, pra ficar bem tranquilinho eu vou mostrar pra vocês tá, é uma coisa muito simples, muito fácil quando nós falamos em pês-ponto, tanto seja pra fechar uma bonequinha ou a cabecinha dela ou na roupinha, tá, o que que é o pês-ponto? Aqui no caso eu peguei uma agulha bem exagerada e um fio, aqui eu tô usando fio de ponto cruz, mas é mais pra vocês visualizarem, tá aqui é um, seria uma sainha também, tá, é mais motivo aqui pra vocês estarem olhando então o pês-ponto, nada mais é que isso aqui, ó tenho a linha, fiz um nozinho na ponta, tá e venho, ó, colocando, ó, enfio, né, subo, desço, ó, subo, desço procurando sempre deixar o mesmo tamanho, ó se você tiver um padrão, assim, de tamanhos quando o pês-ponto tem que ser decorativo é bastante importante que você deixe, assim, os espaços meio que iguais pra ficar bem legal quando é um pês-ponto pra arrematar, pra fechar lá uma calcinha da boneca então, que não vai ser visto depois, não tem problema mas pro vestidinho, pra uma roupinha onde vai aparecer, ó então, é assim, ó, desce, sobe, desce, sobe, tá então, isso aqui vai enriquecer, vai valorizar o seu trabalho você vai ver o pês-ponto em muitas aulas, em muitas coisas porque a gente usa muito o pês-ponto, tá então, nada mais é do que isso ou o pês-ponto você vai fazer ele pra ser uma decoração na tua roupa ou em algum momento, você vai ter assim, ah, precisa franzir uma saia né, você não tem a máquina, ou você tem dificuldade de fazer na máquina então, pra franzir também, nós fazemos da mesma maneira, ó eu vou aqui um pouquinho mais rápido eu quero franzir uma saia, franzir um aventalzinho, tá eu vou fazendo isso, ó, tá vou até o final lá da minha saia então, assim, é uma dica bem legal, você vai usar bastante quem curte muito bonecas e bichinhos é muito legal, ó então, aqui, ó, vim aqui e tirei da agulha, ó aí eu quero franzir, vamos supor que aqui fosse um aventalzinho tá, então, aqui, ó eu uso o pês-ponto pra franzir a saia também então, ele é bastante usado pra franzir pra fechar a cabecinha, pra fazer a decoração no vestido na roupinha, ou no pulso do vestidinho então, quando se falar em pês-ponto, nada mais é que subir e descer a agulha, tá eu espero que vocês tenham gostado, meninas eu gostaria muito que vocês deixassem um comentário aqui embaixo ou em cima se gostaram da dica nós também temos um link que você pode acessar ali cadastrando o seu e-mail que nós vamos estar mandando várias dicas pra vocês um beijo a todas e até a próxima